Quem foi apenas para curtir os shows do festival acabou dando uma passadinha na área gastronômica do evento. Mas também tem aqueles que foram com o único objetivo, de saborear o prato principal da festa. E olha quem foi e se deu bem. Tinha camarão para todos os gostos, a milanesa, bobó de camarão e outras variedades. Bom, para quem veio almoçar ou jantar por aqui. É a primeira vez que a gente se encontra aqui e viemos conhecer o festival. Eu encontrei camarão à milanesa e camarão ao bafo. Eu vim, foi por acaso, eu vim visitar o colega e ele disse que tem o camarão aí, então vamos lá. Então eu juntei as duas coisas, o útil e o agradável. O Flávio mora em Imbituba e veio especialmente para degustar o prato principal da festa. E olha, não se arrependeu. O culinário é muito bom esse ano, principalmente tudo a base de camarão, realmente. Porque é a festa do camarão, preços bem acessíveis. Eu acho que realmente Imbituba está de parabéns. Então realmente hoje o camarão não faltou muita gente. Claro que sempre há demora, mas o prato realmente hoje é muito bom. Preços acessíveis. Eu acho que a gente pode realmente dizer que essa décima sexta festa nacional do camarão está sendo um sucesso.